E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu vim agradecer ao Johnny da Silva, que contribuiu no Pix da Game Dove. Valeu amigo pela contribuição. Hoje estou enfrentando o Ryu e o Ken. Confira o vídeo até o final e é isso aí. Bora pro vídeo. O Ryu matador começou. Toma o meu pilão. Tá amigo. Tá pra lá. Pilão. Ia atacar aqui. Kiha, do nada. Chega. Quase que me deixa tonta. Toma, só o risco. Erra aí. Brasil. Ô, que coisa assim. Tá Perry. Perry só me atrapalha. Para com esse Hadouk. Treinou tanto pra me atrapalhar aqui na luta. Ah! Nossa, menino que não para. Calma lá, Ryu. Pilão. Limpa aí mais um pouco de sangue. Toma, solta aí. Para cima que eu não posso perder minhas, minhas vitórias. Ah, meu. querer segurar. Quero segurar. Isso. Calma lá. Que eu terminei. Pé acima. Cuidado. O medo dele dar a farofa dele. Isso. Yes. Agora é morte certa. Nossa. Amigo. Mas que Perry. Lutar com o Ryu é... É... Tomar muito cuidado. Tem muitos golpes que enganam. Toma. Pode dar farofa do nada. Toma. Pilão. Nenhum morreu. Solta aí. Até a preguiça. Mais alguns pontos. Gente. Pessoal, ó. Quem veio? Esse aqui. Ah, ele é cheio de querer dar porrada. Por cima. Vim correndo. Preciso sair desse canto. Vai agarrar sua mãe. Eu tô ficando... Ah. Não. Fiquei tonta. Meu. Nossa. Caralho. O maluco é brabo. Vem aí. Eu tenho que sair desse canto. Ah. Vai ficar apelando no Hadouk. Vai. Ah, eu já fiquei... Entregou, né? Ele ia dar o Hadouk e vim correndo. Pra me acertar. Olha lá. Errou. Como assim? Não pegou meu lariat. Toma. Nossa. O cara joga bem, meu. Isso aí. Não vai querer perder, não. Ó. Vamos tirar a vitória desse cara. Trocou por mim? Vai dar com sete vitórias. Você vai ver, cara. Toma lá. Toma uma porrada. Isso não vai ficar desse jeito. Tirou minha vitória. Sacrifico que eu... Zillian Ken. Absolutamente ass-teir. Facts. Essa shit é... Mad... Você não pode derrotá-los. Eu sabia! Toma o meu crush calder. Filão! Pessoal, muito atenção. Quint. Agora o que? Põe-ra! Se pé, meu. Fica parado assim, olhando. Assistindo, assistindo. Fica parado aí. O Ronaldinho passa e se leva. Vem com o meu poder. Oriá! Cabeçada, Oriá! Cabeçada! Yes! Decisivo, match point. O cara vai querer pegar os pontos dele. Aí! Tchau! Para cá! Para cá! Agarra o doce! Não querer com tudo vir. Para que ele me agarrava com esse pé. Pé... Vai para lá! Agarra o doce! Yes! Contonto! Morte certa! Tchau, amigo. Ai, ai, ai. Pessoal. Ai. Toma. Também que acertou o meu golpe também. Vá pra lá. Pilão. Gente. Tô muito atento aqui pra mim. Tá tomando a distância pra vir com tudo. Deixa ele aí nesse canto aí. Aí mesmo. Fica aí, amigo. Ah, não. Tchau. Yes. Vá pra lá. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E comentem. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.